A viagem que nós vamos fazer hoje, a viagem através do mundaréu da cultura lagoana, é aqui, aqui no Palácio Museu Floriano Peixoto. Vamos visitar vários equipamentos, uma série de dois programas. Começaremos hoje, mas teremos um outro programa ainda aqui no museu. E, para isso, nós estamos com o subsecretário, com o secretário adjunto de cultura, secretário, subsecretário, que é o Álvaro Otacílio. Álvaro, um prazer grande estar com você para a gente conversar um pouco sobre o que temos aqui no Palácio para mostrar a nossa população, ao maceioense e também àqueles que nos visitam. O Palácio foi inaugurado, eu acho que já está com mais de oito anos, esse espaço aqui como espaço aberto ao público. E o que é que a gente tem aqui para mostrar? Eu sei que é muita coisa, mas é como o Louvre, a gente tem que ver a conta gotas. Mas o que é que é? Vamos começando, carreirão. É uma satisfação também estar aqui com você e poder falar um pouco para os seus telespectadores, na sua TV Assembleia, no seu programa, que tem uma audiência muito boa, e poder exatamente falar um pouco sobre o nosso museu Palácio Floriano Peixoto. Na verdade, a ideia do secretário Oswaldo é exatamente dinamizar o museu, permitindo que a população tenha exatamente uma possibilidade de fruir um pouco mais do que Alagoas oferece da nossa cultura. Então, na verdade, o museu foi montado em cima do acervo, de todo o acervo de Rosalvo Ribeiro, que é um grande pintor, eu, pessoalmente, reputo como um dos grandes pintores brasileiros. É pena nós não termos, ele não ter a visibilidade, não ter a notoriedade que ele merece, porque, infelizmente, a maior parte do acervo dele está aqui no Palácio. Então, as pessoas conhecem pouco, na verdade, no Brasil, me parece que existem três quadros dele no Museu Nacional de Belas Artes, e existe um quadro dele no Palácio dos Bandeirantes, e me parece que tem um outro quadro dele no MASP. Então, fora de Alagoas, nós só temos esses três locais. E, enfim, de forma que o acervo de Rosalvo, que constituiu inicialmente, juntamente com os móveis aqui mesmo do Palácio, mas, ao longo desse tempo, nós fomos agregando, o secretário Oswaldo Viegas foi exatamente agregando mais, digamos assim, mais objetos ao museu e espaços. Por exemplo, no Centenário de Aurelio Buarque de Holanda, nós fizemos o espaço Aurelio Buarque de Holanda. A viúva de Aurelio, Dona Marina, nos cedeu, ela não fez ainda doação oficial, mas nos cedeu uma série de objetos pessoais do mestre Aurelio, e nós fizemos aqui esse espaço Aurelio, que está muito bem feito, nós, inclusive, mandamos fazer um busto de bronze, enfim. E é um espaço que merece ser visto. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas você merece ver e merece que a população tenha conhecimento disso para poder visitar o museu. Depois disso, nós temos também o espaço Ledo Ivo, o Memorial Ledo Ivo, que o Ledo Ivo é um dos poetas alagoanos de maior notoriedade, inclusive ele é imortal da Academia Brasileira de Letras, e pouca gente aqui de Alagoas sabe disso. Então, precisamos exatamente dar conhecimento à população das pessoas que nós temos, dos artistas que nós temos, e da qualidade dos nossos artistas, porque Alagoas, na verdade, é um celeiro de ótimos artistas em todas as áreas, na música, na literatura, na pintura, enfim. E o secretário Oswaldo, inclusive, há dois anos atrás, teve mais uma iniciativa muito exitosa, que conseguiu, junto à Caixa Econômica Federal, firmar um convênio, e desse convênio nós fizemos, o secretário fez, justamente, um ateliê de restauro, aqui mesmo no Palácio, no Museu Palácio Floriano do Peixoto, com o objetivo de restaurar as telas de Rosalvo Ribeiro, que já estavam naturalmente desgastadas. Então, esse ateliê de restauro, ele teve como objetivo inicial a restauração das telas de Rosalvo, depois disso nós restauramos as telas do Zumba, porque fizemos uma exposição em novembro do ano passado, comemorando na Semana da Consciência Negra, o Zumba por ser um pintor negro. Então, o secretário Oswaldo resolveu homenagear os pintores, digamos assim, os artistas negros, de forma geral, com a exposição do Zumba. E esses quadros do Zumba já foram restaurados também. E hoje nós temos feito algumas restaurações, atualmente nós estamos restaurando, acho que um quadro do Zaluar, que é um outro pintor também muito bom, e pouca gente também conhece muito pouco, é um pintor, inclusive ele tem poucas obras, mas ele está sendo restaurado um quadro dele e um quadro enorme também do Zumba. E existe também uma pretensão, uma previsão do secretário, de nós restaurarmos o acervo do Instituto Histórico, de nós fazermos um outro convênio com a Caixa Econômica, e esse convênio permite então que as telas do Instituto Histórico, que tem muita coisa de Rosalvo Ribeiro também lá, possam vir para cá e aqui serem restaurados. Além disso, tem o hall de entrada do palácio, que também serve como um local de exposições Exatamente. Itinerantes, digamos assim, exposições episódicas, a cada, você disse que já teve a do Zumba, e várias exposições. É, agora mesmo, quer dizer, nós iniciamos o ano com o Zumba, depois do Zumba nós tivemos aqui uma exposição sobre os bois, os bois de carnaval, agora nós estamos também com a exposição de um bloco Jaraguá Folia, do artista plástico Aquiles Escobar, que tem um ateliê em Jaraguá, e tem toda uma programação. Nós recebemos, nós ganhamos, inclusive, um acervo muito bom de gravuras do Banco Bosano Simonsen, e recebemos já essas gravuras, gravuras de pintores muito bons, exemplo de Flávio de Flávio Chiró, exemplo de Tomi Otaque, de Ianelli, enfim, uma coleção de 20 gravuras que nós recebemos. Essas gravuras, nós já providenciamos as molduras, e faremos também, em breve, uma exposição com essas gravuras. E essa exposição, ela será itinerante nas secretarias de cultura dos municípios aqui de Alagoas. Então, o secretário tem dinamizado muito as nossas atividades, principalmente as atividades aqui do Museu Palácio Floriano Feixoto. Bom, então, não dá para reclamar que a gente não tem nada aqui em Alagoas. A gente tem muita coisa para ver em Maceió, muita coisa. Eu tenho visitado, eu já visitei o IFAM, já visitei o Instituto Histórico, vários espaços que o maceuense precisa conhecer. E eu vou te pedir licença, então, agora, para dar uma percorrida por aí. Vamos começar, então, com Atelier. Perfeito. Eu quero ver essa que você falou com tanta propriedade, com tanto entusiasmo, porque eu acho que é um negócio interessante você recuperar, restaurar obras que estavam que, se a gente deixar o tempo, vai corroendo. Sem dúvida. Então, eu quero conversar por lá. Você me permite, me solta aqui dentro do Palácio e eu vou por aí. Pode ficar à vontade. Para a gente matar a cobra e mostrar o pau. E usufrua das nossas belezas. Então, foi um prazer. Então, vamos lá. Eu vou por aí. Me libere que eu vou por aí. Estou liberado? Já está liberado. Então, vamos lá. Bom, como a gente já tinha anunciado lá com o secretário adjunto Álvaro Otacílio, a gente começa a nossa viagem através dos equipamentos que temos aqui no Palácio Floriano Peixoto, Palácio Museu, aqui pelo Atelier de Restauração do Palácio. Vamos conversar aqui com a arquiteta Ana Cláudia Magalhães, que é responsável aqui pelo Atelier de Restauração. Que tipo de profissional faz isso? Só arquitetos? Que profissional faz? Primeiro, um prazer grande, Ana, estar falando com você sobre um assunto tão fascinante que eu acho que é essa coisa da restauração. Mas que tipo de profissional? Precisa ser arquiteto? Quais as diferenciações que existem entre os profissionais que fazem o restauro? Não tem necessariamente que ser arquiteto. Qualquer pessoa com graduação, desde que se interesse por essa área da restauração dos bens móveis, aí tem que fazer, no caso eu fiz especialização. Hoje já existe graduação em restauração de bens móveis. Você fala bens móveis, então é separado isso. Existe um trabalho para os bens imóveis, prédios para as casas e para essas coisas. No caso dos bens imóveis, serem os monumentos e sítios urbanos, mas aí tem que ser um arquiteto ou um engenheiro. Mas no caso dos bens móveis, não. Pode ser qualquer pessoa que tenha graduação e que faça especialização ou a graduação, aí já sai com o nível de graduado em restaurador. Uma profissão que está sendo reconhecida, está no processo de reconhecimento atualmente. Mas o que é que faz o restaurador? Você me falava antes que a restauração, digamos, você fazia uma comparação que eu achei muito interessante com as pessoas, que os bens também envelhecem como as pessoas, que tem que ter cuidados. E que você falava assim que a cirurgia é a última coisa que deve ser feita e a restauração é meio isso. É por aí mesmo. Explica aquilo que eu achei, aquela forma de você colocar, achei muito legal. É porque o que a gente prega é que as obras devem ser conservadas. Ou seja, cotidianamente elas serem tratadas para que sejam mantidas, evitando assim o processo de restauração, que é a última coisa que a gente faz quando a conservação ou não funcionou ou não aconteceu. Então a restauração é uma intervenção profunda, significa que a obra já teve perdas acentuadas mais graves. Então precisa de ser restaurada. A cirurgia plástica da obra. Exatamente. Seria como uma cirurgia. Então o ideal, assim como as pessoas devem ser tratadas para não chegar no nível de uma cirurgia, a obra de arte também, assim como os monumentos, eles devem ser cuidados, conservados, evitando a restauração. Não tendo outro jeito, aí faz a restauração com todo o cuidado e a obra recupera coisas que ela perdeu. Não tendo jeito é ir para a sala de operação mesmo, tomar anestesia e fazer. Exatamente. Bom, mas que materiais? O que é que se usa? Por exemplo, o quadro perde a cor, está desbotado, digamos assim, quando a gente fala no popular. O que é que faz? Que materiais vocês usam no processo, nesse processo de restauro? Existem, assim, são vários materiais, né? Todos que são usados. Existe um cuidadoso estudo, para que você não use nada que danifique. Por isso que antes da restauração, é feito todo um processo de análise da obra. Então se estuda a época dela, o estilo, a técnica que o artista usou. Por quê? Porque uma tinta a óleo, você vai usar um material. Uma tinta acrílica, você vai usar outro. Se for uma aquarela, já é outro. Então o tipo de técnica usada pelo artista, também vai influenciar na determinação dos materiais. Existem materiais específicos para restauração. Outros não, outros são materiais que são usados, que estão no mercado, são usados em vários fins. Mas existem os específicos da restauração, como por exemplo as tintas. São tintas importadas e elas são muito boas. Caríssimas, né? São caras, muito caras. Elas são muito boas porque além delas não terem nenhum tipo de alteração durante o tempo, elas vão ficar sempre com aquele aspecto, né? A gente não quer que a tinta com o tempo ela escureça ou perca o brilho. Ela sempre vai ficar inalterada. Ela também é irreversível. Qualquer momento que o restaurador ou qualquer outra pessoa queira intervir na obra, ele vai e remove aquela tinta. Se for necessário, ela pode ser removida com facilidade. E que parâmetros são usados? Por exemplo, aqui você está trabalhando num quadro de um importante artista plástico alagoano, que é o Miguel Torres. A gente está notando que ele já está aqui com algumas fissuras, a cor já... Então, como é que é... Que parâmetros você usa para fazer essa restauração? Por exemplo, você falou que vai buscar a cor. Como é que você tem esse... Como é que é esse estudo? Como é que você sabe a cor que era? Como é que acontece isso? É um negócio que me dá curiosidade isso. Deve dar curiosidade a você também. Uma coisa assim, muito importante na restauração, e que isso faz parte da formação técnica. O restaurador, ele não aprende só a técnica. Ele aprende a história, ele aprende os conceitos, as teorias da restauração. Porque se não, se eu trabalhar só tecnicamente, o embasamento conceitual fica empobrecido. Então, um das teorias da restauração diz que a gente não pode querer que a obra tenha o aspecto de quando ela foi feita. Então, o que foi feito, com o tempo ela muda. Normalmente se desgasta, né? Se desgasta, é um processo natural da ação do tempo, da ação da luz, da ação da poluição. O próprio ar que a gente respira, o gás carbônico, tudo isso faz com que a obra vá recebendo essas influências e vá se transformando. As alterações cromáticas da tinta, né? A tinta, quando é usada pelo artista de uma cor, depois ela muda. O verniz que é aplicado. Então, o restaurador sabe que a obra, ela não vai ser nunca como ela foi no dia que ela foi pintada. Transcorrido o tempo, ela já muda. Então, a gente não pode querer desrespeitar a marca do tempo. Então, vai ser feita uma limpeza, mas nunca querendo que ela fique como era, porque como ela era, não tem retorno. Então, é feita uma limpeza para tirar as sujidades superficiais, às vezes um verniz oxidado. Essa obra aqui, ela está muito escurecida, porque tem um verniz que foi aplicado que, com o tempo, oxidou pela ação da luz. É uma reação química mesmo. Então, ele oxida. O restaurador vai fazer a remoção desse verniz, por quê? Porque sem o verniz, vai ser possível apreciar melhor os detalhes. Ela é muito escurecida, ela compromete a visualização da obra. A gente não vê os detalhes. Então, tem que ser feita uma limpeza. Em relação à cor que foi perdida, que são as lacunas na policromia, é usada essa tinta própria para restauração e é feito a reintegração cromática, um retoque só naquele ponto que se perdeu. A gente não vai... Mexer no todo. Mexer no todo. É só onde tem essa obra aqui, por exemplo, ela não tem nenhuma perda. Ela tem perda na moldura. Na moldura. Mas não na tela. Então, essa tela precisa ser limpa, precisa ser removido o verniz oxidado. Depois, aplica um verniz adequado, mas ela está integra nele. Ela não está... A cota íntegra. A cota íntegra. Está escurecida. Então, isso com uma limpeza já melhora. Ana, aqui vocês fizeram várias restaurações já, nesse trabalho que é um trabalho pioneiro aqui em Alagoas. Então, vocês já fizeram muita coisa aqui, né? Fizeram o Zumba, várias coisas. Diga aí o que é que... Esse ateliê, ele foi... Ele foi ativado, né? Foi criado em 2010, através de um convênio que a Secretaria da Cultura fez com a Fundeps e com o patrocínio da Caixa Econômica Federal. Foram restauradas 21 obras do Rosalvo Ribeiro, que fazem parte do acervo aqui do MUPA. Então, foi montado, a Caixa patrocinou a montagem do ateliê e a restauração das 21 telas. Depois, como o projeto foi só para isso, o ateliê ficou desativado. O ano passado, em 2011, houve uma exposição do Zumba aqui no museu e aí a gente viu que algumas obras estavam muito degradadas, estavam precisando da restauração. Então, com recursos próprios, o secretário Oswaldo Viegas conseguiu que a gente restaurasse sete obras do Zumba, sete telas, que pertencem ao acervo da secretaria. Então, elas foram restauradas, o ateliê foi reativado, agora com recursos próprios, né? Mas assim, a gente, para atender a demanda, que é muito grande, não só da secretaria, como de outras instituições, teria que ter mais projetos financiando. Muito bem. Então, você conheceu um pouco agora desse universo da restauração, com o auxílio luxuoso aqui da nossa Ana Cláudia Magalhães. Parabéns, Ana Cláudia, por esse trabalho, é um trabalho muito legal que é feito aqui em Alagoas e, como você diz, vamos cuidar das obras de arte para que elas não precisem cirurgia, não é isso? Então, nosso pé na estrada fica aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais música no nosso programa. Música